Opa, palmeira. Oxê, Gil, você quer dar o cu, as filhas do cão? Mas não sei o cu, rapaz. Vamos tentar, foi? Perdei com mais um dribo lá. Não quer jogar bola não? Caralho, eu vou botar as fotos, eu vou botar as fotos, eu vou botar as fotos mesmo. Tem que ter que jogar sozinho. Pelo amor de Deus, meu pai, foda-se! É bobi que filho do cão, filho da serpente, seu satanás, faça esse filho do cão logo, Pelo amor de Deus, meu pai, meu pai, eu tô perdendo de cabeça, meu, no meio campo, rapaz. Ah, você fica livre logo! Saiu lá, só linda! Saiu! Saiu lá, só linda! Ô, ia te calcanhar aqui na varada! É, sim! Vou por baixo, vou até no varada aí. Cara, não tem passador, não! Tá jogando na mão cara, véi! E aí Entendi!